Quase me engasguei aqui. Taro pra engasgar. Caraca, é nerdão que não demora assim. O que? Por que tu demora a vir aqui? Tô indo lá pro alto. O alto dá uma parecida? Também não cai antes. Beleza. Parece que deu certo. Eu já peguei arma. E você? Ah, eu vi tu caindo agora, mano. Tô com duas armas. Isso aqui é o quê? Enfiar essa pistola no seu cu. Mas você caiu agora. E eu tive a oportunidade de pegar duas armas. Mas eu peguei só pistola. Tira. 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 Tira! Tira. 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 na casa, mas não sabe atacar, né? Sim. Que que era isso? Acho que ele tá escondido ai. Acho que ele tá escondido ai. Olha o cara ali. Olha o cara ali! E aí Cara, adeus, cara Não, só pra assustar eu estourei o bagulho Aí eu fui e botei fogo em mim mesmo Não, só isso está fora Não, só isso está fora Vai ser melhor E aí Bora, 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 bora. Caralho, só tem fuzil normal. Caralho, bote desgraçado. Caralho, cadê o outro colete? Por que tu marcou essa força do colete? Caralho, agora eu quero pegar o colete que sumiu. Colete grande. Eu perdi o colete. Ah, eu tive que usar. Ah, então vai tomar no seu cu. Caralho. 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 Tomara que o pessoal aí foi aí no cu. Caralho. 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 Bora, bora. Tempestade tá vindo, moleque. Ih, já tem um baú ali na frente. Bora, vai dar certinho. Caralho. Esse aqui é mais rápido. Caralho, pegou o bloqueio com alto. Aí, bê. Tome aí. Marquei. Ah, esse carro não vai dar nada, né? Nadeu, mano. O taxi não. Nossa, o taxi acaba ganhando. Ele tá no inside, sai do palco. Tá bom, com muita tensão. Filma nada? Ai, veio latirando ele por aí já. De mim, não. Tô sentindo nada. Opa. Ai, tem arma azul aqui. Picolete. Caralho, o carro tá voando ali, moleque. Olha lá. O teu carro, o taxi. Caralho, ele voa lá. Já não, é impressionante. Tô falando, animal. Tá aqui pra me dar o mal. Não, não, mano. Jogaram alguma granada nele não? Aquela roxa. Não, foi não. Porra. Quer saber? Vou andar com o colete e vou deixar a montadora pra lá. Porque eu vou colocar a pistolinha. Eu vou embora. Ai. Da onde é isso aí? Traz, traz. Caralho. Caralho. Agora eu tô pegando. Sempre dando mole de pegar material. Não tô pegando. É dois, né? É. É. Você joga bom. Se tu ver algum inflamado lá, acerta. Não, não. Caralho. Tô acertando ele direto. Tô acertando ele direto. Tô acertando ele direto. Não acertei nenhum. Olha lá. Caralho, ele voa lá agora. Aí no último eu mato. Então, aquele que tu matou foi que eu tirei sangue. Então, outro eu vou falar agora. Tô acertando nenhum, só tu. Tá ligado? Aí no último tiro eu mato. Isso sempre acontece. Esse outro agora aí eu não acertei nenhum nele. Mas o que tu matou primeiro, eu dei tiro pra cara mesmo. É, tô ligado. Tô ligado. É. Entendeu? É. Caralho, esses caras não tinham material não, cara. Ah, vai tomar um. Por que tu tá quebando essa porra aqui? Eu tô sem material. Caralho, eu tomei tu ou caralho? Tu pegou material dos caras que a gente matou aí? Peguei nada. Tinha 200 já. Não quebra essa porra aqui não que eu tô escondido, cara. Aí. Aí, aí, aí. Tô atrás da pedra. Não quero essa pedra não. Tô vendo ele. Dá dó. Dá dó. Dá moral. Ai, toma. Acertei um de 27. Ele tomou um de 24 na cara. Ah, o outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Tá atirando ele também. Matei. Até aqui. É mesmo. Tem um lá em cima. É, então. Esse lá de cima aí. Só deu um tiro nele. Outro lá embaixo lá. Vai cair, vai cair. Vai cair. Nome de que cheio dele? 47. Tomou. Falei que ele ia cair, pô. Caralho. Pareceu um peixe gigante aí do teu lado, filho. Essa porra é capaz de ser até amenda. Um peixe gigante. Vamos embora, moleque. Caralho. Caralho. Ah, maneiro. Caralho. Caralho é movido aqui. Vai pour embora. Agora, cara. Eu tenho que saber esse caralho. Te encontro lá, cuzão. Valeu Otário Cuidado aí que se for ver Deu um pulão, cai lá embaixo Não, não sou tudo não, relaxa Ah, valeu Ah, o que é especial Ai, caralho Vou ter que parar pra pegar a bala É especial mesmo Quase que me pega Por um segundo Achei aqui na rua Eu tenho Mas é tudo que frecceu Ah não, sou eu mesmo Caramba Caralho 34 de material 42, 87 Vamos arrumar alguma coisa aqui Ai que porra Ah, ali eu tô sem porra nenhuma Tu quer quebrar a mesma pedra que eu Tu tem quantos de pedra? Porra, fiz agora Sem Ah, tá de sacanagem Tá de sacanagem mesmo Dá pra fazer porra nenhuma Tem que ser no mínimo 300 Eu viro que tu tem 100 Tem que ser no mínimo 300 Não sei nem como Nem se você quiser, pois Não sei nem como Tem que ser no mínimo É isso Dele Beleza, agora eu cheio de ti em baixo Azul que ta atacando bomba? É Que idiota Nossa, faz merda hein Fica atacando bomba nos dias estados Ah, então já que estão me caçando, vou caçar alguém também Aí, bora Maneiro se fosse o mesmo cara que ta caçando a gente, né? É Quer dizer, me caçando Espera, não sai andando ele como malucão Não, bora pra cima do cara ali Caramba, tem que esperar eu chegar É melhor caçar do que ser caçado Mas na B10 já aconteceu nos dois Ah, então 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 vamos lá Pô, essa é a direção Mais cuidado com essa casa aqui Vamos entrar nele Olha o carro pulando ali, o carro pulando ali Aonde? Ah Ah, então eles estão fora da safe Estão entrando na safe Olha os cara lá em cima, lá em cima, lá em cima Onde ele? Volta pra casa aqui Ah, tu vai lá Essa casa aqui dá pra ficar protegido Tô aqui, tô aqui, tô aqui Olha o carro aí Tô ligado, tô ligado Tô escondido Tô ligado, tô escondido O cara tá com a bazuca, filho Quebra ele Como? Já atacou? Caralho, é pelas costas Boa Não vi aqui pelas costas Derrubei um Cuidado, tem alguém aqui atrás Tá perto de mim Quebra Tô vira lá, ó Tô vira lá, ó Tô vira lá, ó Tô voltando pro jogo, hein Ah, é? Editor, não? Porra, não tá vendo Ah, desgraça Cadê o tu? Tem um B2 aqui, hein O cara tá muito perto O cara, é ele, é ele, é ele Cadê? Ah, barulho Matou, matou Matou Caralho Caralho Como é que ele me acertou? Derrubei Ô, bagulei, ô, bagulei Quer sangue? Quero, claro que eu quero Porra, tinha sangue ali, caralho Sai daí, vai morrer Não sei como eu parar Deixa, deixa Eu ia te dar depois Porra, agora que eu saí do bagulho Olha lá, ó Joguei lá na safe, lá Porra, tinha um sangue lá no chão Aí, do teu lado Pega ali Pega logo o sangue Tem um cara aqui, tem um cara aqui Derrubei ele Tem outro, né? Tem Ele quer Ele quer Proteger o amigo dele Ganhamos, pô Ae, caralho Nem vi que tinha só dois Caralho, se eu soubesse Eu não ia nem falar pra tu encher o sangue Eu ia falar pra tu me ajudar Caralho, que milagre Quanto tempo, velho Tava com saudade de você Vou até ler esse versículo aí pra eles Vamos jogar outro pra me jantar Vamos jogar outro pra me jantar